É isso aí pessoal, sábado 21 de junho de 2014, Praia de Santos, depois uns dias de tempo nublado com chuvas, olha só, tem um céuzinho azul ali aparecendo, ali nós temos os navios na barra, na chamada Barra de Santos, como as pessoas chamavam antigamente, né? A Barra do Boqueirão, ali o Canal 4, adiante a Ilha das Palmas, e olha só, o navio chegando ao Porto de Santos, em direção ao Canal do Porto, Canal do Estuário. Jardins da Praia de Santos, aqui no bairro do Boqueirão, vamos dar uma voltinha aqui pelo Boqueirão, o pessoal caminhando, passeando, tá um pouco frio, né? Então o pessoal levando seus cachorros pra passear, um sábado à tarde bem tranquilo, e aqui temos o que restou dos casarões das praias de Santos. Esse casarão branco é uma casa histórica do começo do século XX, era habitada, era uma mansão. Um dia a gente vai fazer um vídeo especificamente a respeito desse casarão branco, que hoje é onde funciona a Pinacoteca Benedito Calixto. Reparem que aqui é a orla, né, de Santos, com os prédios, alguns tortos, alguns, um que era torto e foi desentortado, que é este prédio aqui, e Núncio Malzone, sim, esses dois blocos, o da frente e o de trás, eram tortos, e foi feita uma obra pra desentortá-los, e ficaram no cromo certinho. Jardins da Praia de Santos, ciclovia, as pessoas andando aqui na ciclovia, alguns com prancha de surf. E olha só, aqui essa bicicleta, com esses detalhes laranjas, é uma bicicleta pública da Prefeitura de Santos, e vejam só, lá adiante, o farol do Boquerão. Vamos dar uma olhada lá de perto. Então, esse farol é um farol que funciona, repare que lá em cima existem equipamentos que são voltados pra navegação. Lógico que hoje em dia é com muitos mais recursos, internet, etc, né, mas era um farol, iluminação pra avisar os navios, né, que aqui tinha a praia. E ele fica bem nos jardins da Praia de Santos, da Praia do Boquerão. É um farol que hoje ele é branco e vermelho, mas eu já vi fotos dos anos 70, comecinho dos anos 70, que ele era preto e branco. Depois foi mudada essa cor por algum motivo. Enfim, daqui a gente vê os navios, olha só que um navio bonito, Tambor Hamburg Suit. Ali, entrando, uma área com banquinhos, pras pessoas sentarem, lerem, conversarem, descansarem. É isso aí pessoal, sábado bem gostoso aqui na cidade de Santos. Um grande abraço e até a próxima.